Ok, aqui a gente vai só ocupar, não, pode explorar o coronel, pra ganhar essa reposição aí. Lâmina de Belcor Hadris, a espada do Eldorado Rei Acadêmico é uma comprovada Batedor de Serpes, possibilidade de ataque de magia, força da arma mais 8% de habilidade de Lâmina de Belcor Hadris, que dá 25% de dano perfurante e ataque corpo a corpo, mais 24. Ok, tirinho, vamos colocar pra você mestre de alistamento. Alguém precisa garantir que a qualidade e a quantidade dos recrutos continuem satisfatórias. Nível dos recrutos mais um pro exército do senhor, capacidade de recrutamento local, mais um na província local. E coloca o raio de novo, a maldição de novo. Pode tirar esse daqui. Aqui ferrou, né, porque esses erros estão conseguindo brigar com o Tulares. É, não vai dar, velho. Eu vou voltar, oxi. Se eu não ficar em marcha, eu chego até aqui. Se eu ficar em marcha, eu também chego até ali. Voltar pra cá. Em procura da verdade. O guardião dos segredos era o regimento enomado ali, a unidade, pelo menos, né. Agora o senhor... Eu não sei como é que ele pegou o senhor level 30 tão rápido, cara. Acho que é 30, só que sobe de level. Altar de Lóia, aqui eu poderia colocar uma muralha... É só daqui 4 turnos aqui, né. Vou colocar a muralha aqui, aqui. Em Kaledor, vamos colocar... Colocar... Hum... Banho de Recurso que eu falei, né. Guarda público que tá de boa. O único que tá de boa é a Crassia. Pode melhorar essa daqui. Perfeito. Cara, acho que eu vou realmente tirar essa daqui, viu? Sendo bem sincero. Tá dando 180 de renta isso aqui. Queria colocar os arquivos pra liberar mais coisa. Ok. É, acho que eu vou tirar, velho. Os arquivos é o mais importante. Senão vai chegar o momento que a gente vai ficar com a tecnologia parada aqui. Eu acho que eu vou chegar aí, né, Kari? Parece que dessa campanha aqui o Morgor não teve muita sorte, né. Porque Bilbao tá vivassa ali. E o Morgor começa ali. E o Morgor começa ali. Mais um ataque falho. Deus caramba, como que eles conseguem? Eu acho que tipo... Ele... A Tulares realmente após a ouvida ser com esse deserto do nada, velho. Loucura total. Olá. Olá. Acesse as tropas me apagando, vambora Em compensação, se o Morgor não conseguiu ganhar o front dele, teve outro senhor que ganhou ele O Moloch Aqui, ó A gente pera aí Intrigas internas Há uma disputa em andamento entre os nobres de Saffer e Ivereze Também conhecido pelos elfos saferianos como fantasmas da glória Embora as intrigas triviais das casas inferiores não costumem ser motivo de preocupação para o Rei Fênix Os elfos saferianos são uma fonte inesgotável de poder mágico Enquanto o Tore e Ivereze é uma das cidades mais fortificadas de Ultman Apesar da falta de soldados nas guarnições Um acordo entre as duas casas é preferível Caso contrário, alguém terá de ceder Hum... Cara, vamos tentar pegar um meio termo aí, né Convoca uma sensação extraordinária O Rei Fênix será o juiz e terá convencido a tomar a decisão certa Eu preciso de influência Muito bom, muito bom Suas ordens? Fazer campos Eu não posso Os caras ali Até poderia fazer com a ornição ali, mas eu acho que não vai nem sobreviver até lá a cidade E com esse dinheiro que sobrou agora a gente faz aqui os arquivos O papel velhino não contém só informações, ele é a chave do poder Desbloqueia os avanços militares 2 e o refutamento do herói mago Descendo pra cá porque o cara tá causando ali o Tularis Eu tô com pouco recurso pra oferecer porque ninguém mais quer fazer acordo Tem uns visuais legais aqui pra nobre, hein Interessante Jim Laude Deve ter a Damar Eutario, se te conseguir Thatcar Neblinar você me ajudaria bastante já Agora deixa eu pegar Torachar e Elisia Ouça, tem 20 na guardação Torachar? Socorro É, pelo menos agora que tiro a Capcom No capital do Tulares, a Laryl fica mais agressiva em cima dele, porque aquela cidade é ruim de chegar e vazar, mas como ela tá com ela agora, aí fica mais de boa. I will weigh what you have to say, and then... Bom dia. Bom dia. Eu vou atacar a Elise agora, como falei que ele tá recrutando aqui. Só tirar essa calça daqui e tal. Poderia liberar a Crassia, porém acho que eu não vou. Já tem bastante aliado, viu, que vai ajudar a gente. Vitória contra o Slanesh. Ao expulsar o Príncipe de Escuro, o mundo se não está mais puro, certamente está menos depravado. No entanto, ele vai retornar ainda mais forte. Conquistou vitória sobre o Slanesh várias vezes. O orçamento para seduzir unidades, menos 50% para exercer inimigos ao serviço do Slanesh na região local. Ele dança mais 3 ao voltar contra a facção do Slanesh. Tá, ele tá melhorando a guarnição dele aqui daqui 3 turnos. Data evidente de atacar ali. Os Cinzentos. Os elfos dos Cinzentos lutam sem parar. Há gerações e perpetuarão essa tradição pelas eras vindouras. Que ordem? O seu servo. O bom intendente raciona equipamentos e alimentos com maestria, fazendo durar mais. Mantençamos uns 3% para o exército. Servo do Grêmio. A gente consegue montar um segundo exército. A gente vai pegar isso daí. Só precisa chegar lá na província. Se procurar a verdade. O que você procura? Protector da Everqueen. Por a luz da senhora. Você deseja a favor da senhora? Pronto. Sim. O Império. Só questão de pegar mais recurso agora. Tirion, heir de Anarion. Anarion, com a força! Parece que o Tarion tá com medo de atacar os caras agora. Tô literalmente salvando a vida dele. LAMB-Mutação. Que nome é esse, velho? Boa. Fundou Arca Negra. Perfeito. Já não tem mais longe de recrutar a unidade. Era o mais importante de tirar deles. Continua assim, Alerion. E, velho, vai pra cima agora? Vai pra cima, mano. Porra, Otário. Me ajuda a te ajudar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece até que ele tá esperando Ficar seduzido, né Ficando parado Ele vai te tacar o cara que não tem guarnição Shakira, Shakira Vai perder a espada de Keane aí, ficando em marcha aí A Larry também tá com Marcus LaNesh É perigosíssimo esse negócio, cara Nossa, o cara fez realmente um alastro de lesbo ali, olha Fazendo jsonomi A Maguinha pode colocar Maldição E vamos atacar agora o Kitora Shark Se bem que Eu poderia pegar um desse Leão Branco da Krasia pra dar uma força na briga Que ele destruir esse Dor de Armadura O dano dele também é maior O dano dele também é maior Vamos pegar um desse daí Ever vigilant E eu bora atacar a Torashar Eu acho que deve ter algum hit que vai me ajudar aqui Estão prontos para lutar! Qual você escolhe? Anel de Rukum... Nossa! Neira de espalha pós-batalha é mais 30% Caramba! Aquela ali é maravilhosa! Coleira de Esmeralda Resistência global, ataque de veneno e também Basicamente regeneração Esse aqui é muito bom, mas porra, regeneração não tem nem como né Vamos pegar a Coleira de Esmeralda A Coleira de Esmeralda é um cordão dourado encrustado com pedras amaldiçoadas Acho que isso eu posso colocar para talvez o Karadgan Ele vai brigar muito corpo a corpo Isso ele já não tem né Ih, eu posso mudar o Karadgan Sim A Coleira de Esmeralda é uma pouca Aconhecido! Tem isso aqui de causar medo e pavor. Interessante. Atire! Por exemplo aqui. Então pequenos aqui. Vocês aqui. Fica mais para trás na real, porque eu quero destruir as torres e enxergar. Ao menos uma delas. Preferência as duas. Acho que aqui não tem alcance não. A dúvida eu vou mais para trás depois. Só vai entregar vocês lá para quebrar as torres para mim. Nas torres que eles tem na construída. Você fica aqui. Skycutter por hora vai esperar também. Mas não tem alcance. Tem alcance para caralho, cara. Vai ter alcance no mapa inteiro, cara. Achei que não tinha. Aí me quebra. Então simbora. Skycutter. Tem um grupo de fúrias dos locales do Lanash ali em cima. Vem para cá vocês então. E aqui. A gente joga essa belezinha. Aqui. Beleza, menos uma. Não estou vendo nenhuma torre aqui, cara. Não estou vendo nenhuma torre aqui, cara. Ah, não. Tem uma ali, leva o 4. A gente não vai brigar com essas fúrias do Carlos Lanash aqui. Ah, tem aquele bug maneiro que os caras ficam andando na torre quebrada que não tem muralha ali. P. 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 Me tambemulentos agora e saibam de marcar cair. O que será que lleva em tudo? Se inscreva aí pela apresentação e ative em palرة de depois, nem para outraСmol. Ulfwan mage, indo para fora. O maior bom! Loyal! Vamos lá! Vamos! Vamos! Sufwan mage está trabalhando aqui. Essa situação aqui vai ficar tensa e dramática. Na verdade, cura esse pequeno que está aqui em seu namorado. Eu não quero conseguir usar chicote aqui em cima. Não sabia. Estou pronto. Pronto. Só pela maldade que esses caras morreram. Tchau Muralha. Eu perco! Acabou do Tyrion ter morrido também. O Tyrion morreu, velho. Vamos evitar explodir a muralha que o amiguinho está em cima. Agora, para o Tyrion não morrer de novo. Ele ficou meio emocionado. Ele acabou falecendo a criatura. Vamos evitar que aconteça de novo. O Tyrion... O Tyrion da Anerion! Beleza, aí vocês vêm pra cá, vai se mudar, antes ali era uma torre da V4 Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, vocês vêm aqui Sim, o Assyrian nos guia! Espada do Assyrian! Para a glória, Valoriel! E aí não teremos problemas Tira, não vai morrer, você tá voando agora Espada do Assyrian! Move! Admitido! Estou quase saindo do alcance, quase Eu tenho que destruir essa outra torre aqui ainda Ulfwan Mage Tyrion O Reaper! O Spearman! Vai ser feito! Nossa! Pegou uns caras surpresas, que nem nem o que aconteceu Acredito! O Reaper está passando! Nós vamos obedecer! Loyal! Vem o cargo! O Reaper está passando! Entendido! O Reaper está passando! For Atbaling! Eva Forno estabilificada E primeiro passo Abre! 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 Para o cargo! Para o Asurion! Abre! 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 Segunda com a etiqueta! Atuas então estão com eles ainda, está virando para nós agora. Abre! Tinha esse moedor de almas aqui Beleza, a torre é nossa, em tese Perfeita, parando em tomar tiro Atenção! Atenção! Sem descanso! Nós vamos obter a glória como ataque! Atenção em todos os tempos! Loyal! Os caras estão subindo nas nossas costas com a frutaria Na escada, maravilhoso! Atenção em todos os tempos! Como você disse, use Spearman! Atenção em todos os tempos! Servante da luz! Imediatamente! Atenção em todos os tempos! Atenção em todos os tempos! Atenção em todos os tempos! Servante do rei! Posso ser prazer? Marche! Spearman! Atenção em todos os tempos! Nós vamos obter! Atenção em todos os tempos! Chegou os piratas! Fodeu! Achei que tinha matado o Noctilus! Atenção em todos os tempos! Foi cavalo! Atenção em todos os tempos! Atenção em todos os tempos! Ah! O controle de todos os tempos! Estamos aqui jogando de Tyrion Cara, acho que eu vou descer agora, hein? Samurai tá meio difícil de ficar aqui Desce, 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 desce Não precisa descer não, ninguém, você tá muito machucado Cara, eu vivo pra Total War, basicamente é isso Na verdade é só Total Warhammer, se eu falar que eu vivo pra Total War, vão achar que eu jogo tudo Eu só jogo Warhammer, cara, já vi o preço de jogo Não tem como ver É muito bom Patada na cara Tá, finalmente matamos a general Agora tem esse moedor de almas aqui embaixo E joga uma... Ih, a cura tá em cooldown Tá de boa, tá quase o momento Preciso mesmo desses pequenos rápidos aqui Skycars, atira nas queridas do caos aqui Vocês... Desce aqui Tem canal no Youtube também, galera que chegou agora aí, tem canal no Youtube, tá? Tem mais de 40 campanhas de Warhammer 2 e 3 lá Se vocês quiserem acompanhar lá, gosto do jogo Tem coisa pra caramba de Warhammer no canal Sejam muito bem-vindos aí Espero que vocês gostem Dá um bofuzinho desse piqueiro aqui Vai pra briga O moedor morreu, né? Dá uma cura no tiro agora aí Sai do meu vórtice e seus demônios lá nessa fedida Sai do meu vórtice e seus demônios lá nessa fedida Sai do meu vórtice e seus demônios lá nessa fedida Os caras não morreram Três flechinhas e o cara caiu Isso, corre Acreditado, né? Acreditado, né? Se correr, apanha mais Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Espíramão Vamos lá Vamos lá Orders recebidos Os caras não chegam Quando o Skycarnel atira aquela criia do caldo A gente pega esse daqui Ixi, deu defeito no meu grifo de novo aqui gente Tem que chamar o mecânico velho Até cavou Até cavou Até cavou a rebimboca da parafuseta aqui velho Ajuda o meu grifo! Ah, vocês não fizeram isso. Ah, vocês não fizeram isso. Vocês não fizeram isso. Caramba, tamo aí, tamo, 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 tamo. Caramba, tamo aí, tamo, 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 tamo. Marche! Como você disse! Estou indo para a batalha! Para a batalha! Pode nem assistir a batalha em paz. Mas tá safe, tá safe. Só falta matar as queridas do Khaos agora e acabou-se. Só tem mais uma. Agora falta essa daqui que tem 5 aparentemente. O que dá a entregar grifo para quem não tem? Pô, o cara tá tirando carta ainda, né? Dá uma trégua aí, pô. Não tem autoescola de grifo, velho. Não tem autoescola de grifo, velho. A nossa magia é forte! Tá fazendo o possível! Tá fazendo o possível! Pior é que se você olhar no mapa de Lothurn, tem grifo voando ali. Só que não tem grifo para você usar. Só o Eutara que precisa recrutar 1 unidade de grifos. Manfred rei delas, apenas. Tá, aqui eu vou pegar esse polé do Kupar. Pra gente ganhar essa reposição. Muito bom, muito bom. Incenso sagrado. Esse pacote de incenso foi abençoado pelos Guardiões de Azurian. Enquanto acesos, banham seus portadores com uma fumaça profunda. Ali profundo que eu tô olhando de lado, não sei porquê. Deu refluxo. Fumaça perfumada. Velocidade de mais 10% é habilidade para ser o incenso sagrado, que vai aumentar a essência de projétil dos aliados em volta. Ok. Engenheiro de combate. Basta um bom plano e algumas pazes picaretas, esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Ele ganha mais 3 a montar cercos ou rodear povoados. Perfeito. Crassia é nossa. Vamos colocar aqui Crescimento e Clus de Construção. Esse aqui pode deixar. Esse aqui tira. E esse daqui... Tira. Altário de Curnos. Coloca Guarnição. Acho que agora dá tempo. Protector do Evoquim. Tirion. Coloca aqui para você. Redução de manutenção de novo. Shield against the darkness. Ahn... Maguinha. Coloca a essência projéteis. Torachar para casa dos leões. Torachar para casa dos leões. Ao colocar na frente? Hummm... Hummm... Pronto. Aí a gente mantém o nome original e põe o seu junto. Isso vai ser feito! Você procura iluminação? Deixa eu pegar mais um dos cavaleiros de lança Esse daqui Talvez uns dois desse Ele é um antigrande muito bom Mas eu já tenho antigrande Como ele é um senhor mago Talvez compense mais pegar guarda de alguém É um pouquinho pior que a dos Dragões aqui Mas se ela for pegar na caveira Flamengente por exemplo Ela não vai tomar tanto dano Porque a essência de magia dela é alta Então vamos pegar guarda de Argentea O que você procura? O que você procura? O que você procura? Se bem que o Ifrit quer um exército de fogo Então se a gente pegar um cara que tem resistência feitiços E um cara que tem resistência a fogo 40% Vai ser a mesma coisa praticamente Então pega isso aqui mesmo O que você procura? Defender de fogo Tirion, heir da área Quem chamou? Sim Olá Salve, salve, Marcao France! Vamo ver como é que tá essa treta aí sua agora, né? Sim. Então... Eu vou ouvir, mas meu tempo é... Sim. King armado em fé. Bate-se antes da direita. Por a luz da senhora. Alariel, a radiança. O que vocês acham sobre isso? Opiniem. Servante do rei. Vem cá! Aqui, não vou fazer nada. Iveress do Sul, também não vou fazer nada agora. Bigorna do Val, vamos colocar level 2 daqui. Mina de ferro. A inscrição de ferro tem um trabalho bastante sujo. São poucos elfos aptos para um trabalho tão grosseiro. Ok. Alguma dúvida? Então, né? Então, né? É, eu tô pensando em confederar o Eltarion e esses caras aqui da esquerda. Mas a Lair, eu acho que... Ela vai ser mais valiosa pra gente viva. Uma facção à parte. Porque ela costuma ficar bem forte, velho. Então, eu acho que eu vou pegar só ela de vassal aqui do Vortex mesmo. Também é mais fácil controlar as cidades que ela pega pra pegar pra gente. Ou passar a cidade pra ela. Sim. Só ela. Minha crush, ela merece. Eu sou o sangue de Gilles. Eu sou o sangue. Eu sou a Lair. Eu sou o sangue. Eu sou o sangue. Não escutei nada na minha cabeça. Eu sou o sangue. Eu sou o sangue. Aqui, ó. Aí você sai. Tem que ser rápida, né? Eu estou ouvindo. A Lair, a Everqueen. Ai, não sei. Olha só quando ela aceita acordo. Alguma clausula faz isso acontecer, velho. Nossa, ainda aumentou bastante agora, hein? Agora sim. Caledor, pode colocar esse aqui level 2. Aqui também. Nós temos um acordo. Nós temos um acordo. Acho que eu posso tirar esses arqueiros fodidos aqui. Pegar um melhorzinho, porque esse exército eu vou mandar pra brigar contra os elfos negros ali na esquerda. Então, vamos deixar ele bem bom. Driver, de brigar pelo Fawls, seja bem-vindo. Ok. Acho que agora é só passar o turno. Não tenho o que fazer, não. Próximo turno, talvez a gente termine de matar a facção do Slanesh e a gente salva o Vortice praticamente de vez da influência demoníaca, velho. Não adianta, Nakari. Seu fim está próximo. Que isso, hein? Vinte e nove pessoas assistindo a live do Warhammer, velho. Apareceu no lançamento do Warhammer 3, que a gente bateu, acho que foi trinta, máximo. No Early Access. A gente vai expurgar as facções da Chaos Tide? Provavelmente, né? Vai ser o jeito. Ah, vontade de espirrar. Desculpa. Obrigado. É que eu vi aqui os homensferos de Nurgle, aí me deu gripe, velho. Acontece. É que eu vi aqui os homensferos de Número 3, que eu vi aqui os homensferos de Número 3, que eu vi aqui os homensferos. Gripezinha corroída com tétano e aroma de câncer, caralho. Aí, foi longe. Bom, mataram aí os caras, boa. Festival de Alerio, aí sim. Essa província declarou um mês de celebrações em homenagem à Reina Eterna, na qual promoverá peças dramáticas, danças em público, debates, banquetes extravagantes e muitos outros eventos culturais. As emoções estão mais leves e os problemas do mundo se afastaram, mesmo que provisoriamente. Por hora, o controle da liderança do exército aumentaram na província. Aí sim, hein. O timing foi perfeito desse evento, cara. Muito sem querer, mas... Tá, vamos vir até aqui. Onde eu vou alcançar agora. Eu não vou usar emboscada, senão ele vai querer passar e atacar o cara aqui. Sendo que não tem ninguém. Aqui a gente pode colocar a guarnição. Acampamento dos caçadores. A carne não é o único recurso útil. A pele e o couro dos animais também tem valor. Perfeito. Fala, Ifrit. Boa noite. Fala pela presença. Para o Ifrit agora aqui. Vamos deixar ele acampar, inclusive. Vamos colocar... Deixa eu ver, deixa eu ver. Qual que é a diferença desses arqueiros aqui? Então, um tem escudo e o outro não. A força de projeto é 21 deles. É menos que uma guarda-marinha. Mas eles tancam mais. Acho que eu vou de mais dois lanceiros desse e um espadachim. Se eu pegasse o level 4, eu liberaria uma carruagem caledoriana. Isso aqui deve ser uma belezinha em combate, viu? Normalmente não. Se eu estiver correto no meu pensamento... Nossa, mais seis mil. Então pode recrutar por lá. Não vai atrapalhar muita coisa. Tá, vamos colocar uns espadachim aqui também. Vamos colocar os espadachim aqui também. Pega os espadachim aqui também. Pega só os lanceiros por hora. Acho os elfos do Frentice muito mais foda que os do 40k. Eles pelo menos não deram luz a Islanesh para fazer surubão. É, basicamente. Vou colocar a Muralha, né? Bom, gastar o dinheiro aí para a defesa nunca é demais. Protector! O Orion me ama. Não para menos, né? Afinal, ele ainda lembra que eu joguei com ele recentemente, então não tem como não gostar de mim. Estou aqui fazendo amizade com todo mundo da Order Tide, porque, né? Nós sabemos qual será o nosso futuro, o que nos reserva. Muito bem. Valiante. Lóvel. Protector do realm. Lord... Defesa... Noble Born. Noble Born. Seguindo suas ordens. O que você vê? Mas... O que libera agora da Frentice? É só level 5. Nossa. Aí é osso. Eu só posso turno. Putz grila, Lario. Pô, eu estava botando fé ali, hein? E, Otário, agora não precisa vir. Eu já estou aqui, velho. Quero que eu mostrasse a Frentice depois que eu já fiz todo o trabalho. Você ajudou, é claro, Otário. Mas, assim, né? Você já podia ter matado os caras para mim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Uma sorte de pensar o tanto de opção que eu vou ter que colocar na próxima enquete de campanha, meu amigo. Não vai nem caber no YouTube, eu vou ter que fazer um link no Google Docs. Não quero paz, obrigado. A tolice da juventude. Um príncipe jovem, impetuoso e leigo a respeito das regras da corte furou a fila e manifestou publicamente sua insatisfação com os anciãos dele. A corte ficou escandalizada. O rei Fênix não é obrigado a tomar partido nos conflitos hierárquicos da corte, mas esse príncipe parece ter um futuro promissor. Seria uma pena se ele caísse em desgraça devido a esse comportamento inadequado. Aconselhar em particular, reembolsar quem se sente ofendido, deixar a própria sorte, repreendê-lo a sós. O bônus não é muito bom, pra ser sincero. É, mas aqui é a opção que eu vou perder menos, né? Porque o resto das penalidades aqui é bem ruim, e eu não posso perder esse dinheiro agora. Então eu vou aconselhar em particular, vai. Sentidos rápidos. Eles são excelentes olheiros e assassinos céleres, pois voam e caçam como se fossem uma águia. Mas não é uma águia? Procedor de mais 5% para as unidades de grande águia e não é de guerra. Bônus de vestida mais 10% para as unidades de grande águia e não é de guerra. Atendente da corte. Tão furtivo é o lobo que a ovelha não percebe até ser muito, muito tarde. Defendou uma ação de herói bem sucedida contra um personagem. Chances de sucesso das ações de herói mais 10%. Chances de sucesso da emboscada mais 10% para o exército do herói. Tá. Acho que aqui não tem mais o que eu queira pegar por hora, então vamos para os avanços militares 2. Aí os 1.500 que eu ia gastar ali naquele evento, eu gasto ali. Servante do rei. Eu sou honrado. É o seu fim, Nakari. Acabou. O seu fim, Nakari. Para o victor, os espoidos. Guardas da corte da Rainha Eterna. Irmãs de Avelord. Apenas os mais puros de coração podem servir à Rainha Eterna. Guardiões da Chama. Guarda Fênix. Essas sentinelas silenciosas protegem o altar de Azuri. Perfeito. E a Marcas Lanés sumiu. Nice. Evitei um problema muito maior do Hortz. Cuidado contra a escuridão. Cura Elphica. As artes ancestrais dos Azur ensinam a curar tão bem quanto causar dor. Desgaste menos 10% de baixo por qualquer tipo de desgaste e reposição de baixo por mais 2%. Eu não quero paz, eu quero problemas sempre. Não estou tão certo sobre isso, mas ok. Faz duas enquetes. A primeira para saber a raça, a segunda para saber a facção e o Lorde vai no aleatório. Não, no aleatório não dá, cara. Essa não é assim que funciona, não. Eu vou colocar corrente de raios. Relâmpagos arqueiam sobre o campo de guerra, assaltando de inimigo a inimigo com fúria crepitante, até que não reste ninguém sobre a tempestade. Eu vou considerar qualquer sugestão que ajudem a Tor Iveress. É necessário. Espero muito que a próxima seja alguma facção chata. Ué, você quer assistir uma facção chata? Não entendi. Shield of Allaria. Tá, agora eu posso moderar essa daqui. Morada do dragão. Dragão Iberna, o equivalente a gerações. Só fica acordado durante breves períodos da vida. Não faço perder tempo. A mesma coisa que você estava aqui, né? Praticamente. Eu poderia liberar esta aí. Eu vou liberar Mestre de Feitiços. Ou liberar... Amba da Rainha Eterna. Eu vou liberar esta aqui. Vai Ferreira de Tio Mar. Só os elfos nobres mais respeitados vestem em Tio Mar. O material é leve, resistente e mágico, mas raríssimo. Você procura iluminação? Você procura iluminação? O que você procura iluminação? O que você procura iluminação? A próxima campanha, na verdade, vai ser Anões do Caos, cara. Essa campanha aqui eu tenho até abril pra acabar ela, porque em abril vai lançar os Anões do Caos, a gente não sabe exatamente se vai ser no começo do mês, esse mês provavelmente vai ter trailer, né, em março. Mas se for no começo do mês, final do mês, a gente não sabe. Mas na dúvida eu quero acabar essa campanha até o final de março, no máximo. Provavelmente dá tempo tranquilo, mas não vou começar nenhuma depois dessa, além dos Anões do Caos depois. Se o que você procura é para o maior bom, minha espada é sua. Hum, não vou meter nessa briga ainda não, cara. Aguenta aí. Legal que tem uma ruína ali atrás que tá rolando por turnos, já que ninguém quer, velho. Estava jogando uma campanha com o Alif Anar. Nunca achei que ia curtir jogar com o Zelf Nova, a campanha dele é massa, velho. Negócio dele de assassinar os senhores lá, ter os objetivos, os alvos, é muito legal, velho. Negócio dele, velho. Negócio dele de assassinar os senhores lá. Eu também acho que o Tularis perdeu o exército inteiro nessa briga aí. Mas deu muito bom entregar a Doran Leck pra Larry, porque além dela ter o clima adequado, pra que eu me lembrei adequado o clima pra ela aqui, ela fica brotando o exército o tempo inteiro aqui, o cara não consegue passar aqui, não tem como ele recrutar aqui nessa província sem arca negra. Sim, dá muito dinheiro fazer aquele negócio. Aqui não podemos falar a mesma coisa dos Contratos dos Ogros, porque sem mod, o Contrato dos Ogros é uma piada. Unidos contra nós, Cova e Draca. Eu nem sei quem são esses caras. Ah, tá. Cidadela Soturnos convido a eles. Ferreiro Dragão. Seus produtos são forjados no coração incandescente do vulcão e são encantados para aguentarem qualquer golpe. Inativa em uma região com uma construção de dragões. Bons contra a grandeza, mais 14. Chances de sucesso da dação de jorar o inimigo, menos 10%. Herbalista. Joranor está na câmara inferior, jovido fazendo remédio. Inativa em uma região com uma construção de magos. Tempo de recuperação de ferimentos mais 3, consumido ataque de veneno. Avanço Militares 2. Pesquise os seguintes itens para levar a refinada Máquina Militar dos Elfos Nobres a um patamar superior. Cus de acrutamento, menos 6%. Nobre Honrado. O nobre Guerreiro dos Azuis chegou à corte e se disponibilizou para realizar qualquer tarefa que você deseje. Respeitosamente, ele aguarda as ordens. Respeitosamente, eu vou mudar seu visual. Nossa, tem muito, velho. Vamos ver as opções. Bacaninha. Chapeuzinho de grifo ali na cabeça. Ok, bacana. Gostei também. Laranjinha da massa, tá. Aham. Tá, esse aqui até agora é meu preferido. Muito foda. É mod isso aqui. War. É mod. Nessa campanha eu estou usando os mods desse primeiro link aqui, ó. Esse primeiro link aí é o mod que eu estou usando. Nossa, esse é muito louco. Esse elmo lembra muito o Senhor dos Anéis, cara. Lembra muito aquele elmo da guarda da árvore branca de Gondor, velho. Muito foda. Tá, esse aqui é... Não, eu não achei tão legal, não. E esse leão aqui? Leão preto? Não tem leão preto no... Podia ter. Esse é foda ter um leão preto de montaria, assim. Sinistro, velho. Tá, esse aqui eu achei muito mal da caralho, velho. A máscara não combina com a roupa. A roupa é foda, mas a máscara não combina, velho. Tá, meu preferido com certeza é o 8, velho. Muito foda. Deixa eu ver quem que mandou o herói primeiro aqui. Aqui temos dois nomes de heróis. Esse aqui é o... Elitoriante, o Gélido. Vai caber o Gélido aqui. Ok. Acho que vou deixar ele com o Ifrit também, mesmo. Estou estando. Eu vou compartilhar minha experiência. Dois heróis milíferos aí pra dar uma força. A mais astuta. Eu nunca tira. Garrisonando. Inspecando o Garrison. Nunca... Você pode aproximar. Colocou o nome errado, né, herói? Ué, como você queria? Ah, deixa eu reservar aquela guarda fênix pro Tyrion. Ok, né? O guarda de safari. Aqui... Eu to mais querendo esperar liberar essa carruagem. Aqui eu volto a fazer o que? Eu marco... Esses jardins elficos, eu acho, né? Se bem que é o Embaixada Elf que vai ajudar muito mais que esse aqui. Porque... Esse aqui só... Aumenta a renda de entretenimento. Esse aqui aumenta a renda dos portos. Vai lucrar muito mais. Mas esse daqui vai altar de Azurian. Altar simples para homenagear o deus dos deuses. Ponto só menos 6. Será pra ser Moss? Cara, eu não tenho certeza se eu recusar a sua compra se você consegue pedir de novo. Tenta aí. Vê se eu consegue pedir de novo aí. Mas o próximo eu coloco o Moss, qualquer coisa. Ah, pode tirar essa galera aqui também. Não utilizarei. Pesquisa... Vamos colocar... Ahn... Mais munição pros arqueiros. Ah, eu coloco aqui zoom, pode deixar. No momento eu não tenho mais capacidade para nobres. Eu vivo para servir a minha reina. Eu vivo para servir a minha reina. Você sabe quem eu sou? Enquanto os turnos costumam terminar em uma campanha, depende muito de onde. Protector das lãs. Geralmente eu jogo até eu enjoar. Senhor de Boitone. Oh! Protector... Fear my malice. Um... 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 Nossa, tá pedindo muito pra perder essa espada de Candle, velho. Tá pedindo muito pra perder essa espada, cara. Não tem como. Tô perto dos 200 com a Leifanar. Só falta destruir uma equipe, se não me engano. Tá fazendo conquista mundial? Pirataria. As frotas piratas de Sartosa vão ao longe em busca de espólios. Eles descobriram uma de suas rotas comerciais e estão atacando seus navios. Aí é foda. O Império é brigando entre Cid. Tanta coisa de você brigar em pé em volta de vocês que é brigar entre Cid. Não é à toa que morrem depois, né? Entrando no garrison. O que você diz, o que você diz, o que você diz. É. 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 uns 20 você compra, que vale a pena. Quer dois senhores lendários, a mecânica da espada de Kane, que eu acho que tem que dar desse aí pra usar. Quero bastante Warhammer 3. Tem 1 e 2 na Epic, com algumas expansões além das Free. Ah, então você não tem Immortal Empires ainda. É que agora todo mundo que tem o terceiro jogo consegue jogar Immortal Empires sem ter Warhammer 1 e Warhammer 2. Então, por exemplo, se você quiser jogar o mapa mundi aqui do jeito que tá agora, só que só com as raças do Warhammer 3, você pode, por exemplo, pegar o Game Pass da Microsoft lá, né? Acho que é 30 reais no mês. Se você nunca assinou, é 1 real no mês, ou é 5, alguma coisa assim. E você consegue jogar o mapa mundi. Sem ter o primeiro ou o segundo jogo. Ríspido, uma presença austéria que exige obediência. Passou vários todos em povoado por baixo controle. Controle mais 2 na província local. Ok. Pô, não alcance ali, alcance. Acho que você tá jogando Immortal Empires, né? Não Immortal Empires. Vai ter que atacar isso aqui que a guarnição tá pesada, gente. Os senhores que comandam a facção de Indy no universo Warhammer são literalmente deuses tais como os dragões imperadores. Então você vai ter literalmente jogando com deuses de Indy lá. Maravilhoso. Vai ser muito foda jogar com eles. Tirando esse game que é um pé no saco, é verdade. Mas quando você joga com eles é legal, né? Eu espero que ele tenha arqueiro pra abassaca, né velho? Sim, acabei de inventar essa palavra. Mas vamos lá. Eu queria destruir uma parte da muralha ali, basicamente. Então eu fui destruir uma parte da muralha ali, basicamente. Vamos, a glória! Eu queria destruir uma muralha mesmo. Eu queria retirar uma torre da minha cola. Myko, a glória catches! Assam Mage! Spearman! Entendido! Para o cargo! Quais lãs? A paz! Aguimente! Lóven Seagun, será feito! A paz não vai descer! O inimigo está morto! Cadê a Fênix? Foi dar rolê A paz não vai descer! A paz do céu! O inimigo está morto! A paz não vai descer! A paz não vai descer! Não vai descer! Jesus! O campeão de Alara! Boa noite! Boa noite! Valeu pela presença aí! O Ift deve estar falando de mim! Dormindo! O que é Benster? O Ift deve estar fazendo! Vixi, o bagulho voltou! Ah, que vai ter uma honra aí, hein? Fica paradinho aí, galera! Vai ser feito! Eurypher! Dormindo! Aosia! Sorda do Assur! Muita-los! 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 Quais lãs acreditam? Nosso Médico é... Por Lothurn! Sem medo! As ordens recebidas! Sim! Quais lãs acreditam? Sim! Quais lãs acreditam? Mas eu não sei como eu faço isso sem querer as vezes! Eu vou então! Canta-los! Canta-los! Vagnica-los! Canta-los! Canta-los! Ahhh! Cuidado! Canta-los! Eu tenho estimado vocês demais. Como você disse, Asser, move! Eles estão crescendo aqui! Alguém jogou com o Doido das Terras que eu ouvi. Para de seguir ela. Para de seguir ela. Heir do Anerion. Espírito! Espírito vem! Espírito vem! Dragão princesa, avançem! Isso vai ser feito! O Vazagas lutaram bravamente. Rápido agora! O Vazagas lutaram bravamente. O Reaper! Isso vai ser feito! Para Althwan! Servante da Light! Nosso Sorte está muito bem! Pronto! Laios brancos! Brancos! Vem! 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 Destruiu! Descobri! Eu acho que eu ia tocar em Zwarf Pegava a Wii que ela traduzia e lia de lá mesmo Eu vou dar choque no seu sistema Tyrion Percebe! Para o cargo! Loyal! Atenção! 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 Sem desistir! Sim! Atenção! Nós vamos obedecer! Oceano de Anerion Atenção! A vitória espera! Oceano de Anerion! Oceano de Anerion Oceano de Anerion! Oceano de Anerion! Oceano de Anerion! Perdi dois piqueiros aqui, metade boa Vamos escolher a ocupar Aqui tem um marco muito bom Mas como a região é inadequada, eu não pretendo ficar com a cidade não Coragem, o que é um covarde Ah não, quer dizer A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas Envolveu-se fisicamente dos combates durante as batalhas Enderança mais 7, bônus de vestida mais 7% Calma aí que eu já vou passar pra ela Segura as pontas aí Ele ia pegar os piqueiros que eu perdi aqui Pra convocar um turno parado mesmo, né Vou colocar aqui temido e renomado Os grandes feitos desse senhor, tanto em batalha como fora dela O tornaram venerado pelos aliados e temido pelos inimigos Mandeição menos 8% para o exército do senhor Alcance de momento em campanha mais 5% Chances de sucesso de ações gerar inimigo menos 10% Defesa pessoal do herói mais 25% de chance de ferir agressores Nível dos recrutos mais 1 para o exército E vou colocar de novo Cura élfica A gente precisará de muitas batalhas aí que essa cura vai fazer a diferença Esse marque é bom Tem uns polipontos de batalha mais 7% Mas eu vou deixar pra Larry cuidar disso aí depois Eu que não vou cuidar Próximo turno que libera a parada que eu quero Então vou esperar o próximo turno antes de gastar a grana aí Aqui daria o problema de liberar o mestre de feitiços Que também seria uma boa Mas eu vou melhorar aqui em gerial Só Por hora vai ser só isso mesmo Passemos Falta só uma cidade do Tuares agora E em teoria o Vort está seguro Por hora Eu não sei quem é Robote Gilman Nelio Desculpa Não sei nada de 40k O que eu sei de 40k é daquele jogo que eu joguei do Do Demon Hunters E o que eu aprendi lá é que o Império é uma merda Ele não ajuda em nada Só isso Ah direto Ele posta coisa desenhando miniatura Pintando miniatura Teve uma vez que ele foi visitar o site do 40k lá também Mó legal O cara é muito fanboy E quando tem um fã por trás da parada A sua confiança de que vai dar certo a adaptação já aumenta muito, tá ligado? Porque tem muito esse negócio de Hollywood Hoje em dia pegar uma coisa que a galera gosta Por exemplo, Velma aí, né? Scooby Doo E quer dar a cara deles Ah não, vamos montar meu próprio roteiro aqui Porque eu sou melhor que quem criou esse universo Ah não, você não é melhor Cala a boca e só faz o que está lá Se o que você procura é para o maior bom Minha fã é sua Ah, mas eu vou pegar essa cidade com ouro Com certeza, se ninguém pegar... Ihhh Começou, começou É um dos filhos do imperador? Ah, eu não sei quem que é Mas eu não sei se ele vai... Atuar também Porque ele já vai ser meio que teoria O produtor e o diretor, eu acho Não sei se ele vai atuar também Tá, vamos passar para... Floresta está recrutando, é melhor não arriscar de... Se jogar ali não, velho Tá, o Santuário de Caine Tá, o Santuário de Caine É mais frio que a Forja de Vole Que ordem? Ok, aqui agora... Deberamos Mestres Pataxins da Legião do Dragão A Guarda do Dragão Também parece muito boa Isso aqui é muito caro Então eu não vou pegar isso agora O que eu quero é o que está aqui no fundo Aqui Carruagem Caledoriana Isso aqui parece muito legal E eu vou pegar um dragão solar também Porque né, um exército de dragões Tem que ter dragões Só para entender né Ok E o resto do dinheiro será investido em melhorias Por exemplo, grande repositório Pergaminho é poder Pois o conhecimento força Não, pera O conhecimento é força E a força logra vitórias Beleza Aí Na Crassia Pode colocar Tá menos um aqui Por causa da estabilidade né Vai voltar ao normal Caledor Coloca Guarnição Muito bem Muito bom A Laarius tem que atacar De preferência seria esse cara aqui da cidade Para destruir a divisão da facção Acha, essa NATHA Uau! Certamente! Você não tem só um planeta igual no Fantasy Você tem vários planetas Galáxias, setores gigantescos Para expandir sua história Embora eu prefiro algo mais contido Eu não sou muito fã de coisas Interplanetárias Eu gosto de aqui Tem um Fantasy, aqui é um universo só Uma terra só e assim e pronto Eu prefiro a coisa mais no chão Tá ligado? Tchau Tchau Coincidado O que eu penso que eu sei É bom Peleza E o pior é que o 40k é maior Mas tem menos facções que os Metes Logo teoricamente tem menos histórias O FAN Eu não manjo então Mas realmente Cara Um universo daquele tamanho e ter menos facção é complicado. Prefiro ficar aqui então. Mais ainda agora. Músicos talentosos. O grupo de generais resolveu obrigar compostores famosos a estarem no exército. Foi um choque para os músicos envolvidos, mas foi um sucesso absoluto para as tropas que agora marcham com vigor inédito. O alcance de movimento do exército aumentou. A espalda contra a escuridão. Escola. O que eu tenho que fazer aqui no real. É, pega isso daqui não. Pega... Os mestres espadachinhos aqui. Comecei a prestar esses exércitos né, eu nunca usei essas unidades então. Mas até o momento que eu escolhi eu achei muito boas. Vamos lá. Tem duas tecnologias já né Grande repositório Torres Mares Força do Dragão Ah tá terminando de construir o grande repositório Tô editando o erro de rage na live direto Sei lá porque Aqui tá normal aparentemente Acho que eu vou só pegar Torredranil e voo de base hein amigos Vai dar uma da manha já Aí tá bom, hoje a gente praticamente botou a ordem do Vortex Ou a Larry vai pegar Torredranil Não, não vai não Vai ser um grande livro Ou a Luz Ou a Luz Ou a Luz Ou a Luz O livro de grudges... ... resta completo. Eu, hein? Ah, é seu aniversário hoje. Dia 3, falou, né? Gente, é aniversário do Matheus. Vamos cantar parabéns pra ele assim que ele passar o turno aqui. Porque senão o parabéns vai ficar no vídeo, né? E eu não vou poder cantar parabéns alto porque já tá tarde. Não, meu é dia 5, velho. Também entendi nada, tio. O cara só mandou os rituais aí. Ah, não, pô. Meu é só dia 5. Relaxa. Não, acho que vai ter live dia 4. Dia 5, não. Então meia-noite vocês podem me dar parabéns no dia 4. Despertador de dragões caledoriano. Assim como seu ilustro ancestral, essa pessoa pode despertar poderosos dragões e tomá-los com rédeas de veroaço. Inativa uma região com uma construção de dragões. Mais 10% de custo para recrutar serpis e dragões. E mais 10% de defesa do corpo-a-corpo para serpis e dragões no exército. Discípulo da Fênix. Essa pessoa aspira a dominar magia de fogo para poder usá-la quando quiser. Inativa uma região com uma construção de magos. Taxa de pesquisa mais 10%. Reserva de poder dos ventos de magia mais 10% para aumentando. Muito bom isso daí. Dá licença que eu vou pegar isso aqui agora. Corta de pesquisa. Há glória para ser uma. Claim qualquer coisa sobre você. Servante do rei. Perfeito. Agora pode colocar... Para buffar aqui. Cadê, cadê, cadê? Guarda Fênix. Mestre Estrategista. Esse indivíduo não é um mero planejador. Ele aprendeu a se preparar para qualquer ocasião. Justamente por saber que a teoria é muito diferente da prática. Quando você está cara a cara com o inimigo. Ataque por favor. Mestre Quatro. Para Leões Brancos da Crassia. Mestre Espadachim. Guarda Fênix. Aqui coloca corrente de raios. Você coloca... Dedicado a Azulian. Que a gente já olhou no outro. A próxima DLC sai em abril, lobo. Mestre de Ho'em. O conhecimento se espera. Defender do Alt-1. Defender do Alt-1. Aqui a gente vai colocar... O Bosque Abençoado. As Florestas de Ultuam são locais sagrados repletos... Replenos? Replenos? Você quer dizer repletos, não? Replenos existe? Sagrados replenos? Aqui se fosse repletos, seria repletos de poder. Não repletos do poder. Se bem que encaixa também. Replenos é... Calma aí. Calma aí. Quem dúvida... A gente pergunta para o quem? O Google. Repleno. Se o meu navegador quiser, né? Vamos ver. Repleno. Muito cheio. Repleto. É sinônimo então. Tá certo. Você disse que ele é sobre o Lord Warhammer na wiki? Sim. Orcs são uma só. Elf tem duas, igual o Fentas. Dark e Nobres. Necron são os mortos-vivos. Caos é a mesma bosta. Aí tem o Taal, que são os bostinhos e os tiranites, que é praticamente os zergs do StarCraft. Eu tava usando aquela DC do Less Red More Color. Hum... Não. Acho que não. Tá, vamos melhorar essa aqui então. Aqui, Bigorna do Vale pro level 3. Aqui, Bigorna do Vale pro level 3. Aqui, Bigorna do Vale pro level 3. Muito bem, Bigorna do Vale pro level 4, 1. Sim. Que língua. Inferno do Fennec. Ou o Limpure. É. Que língua. 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 Delírio Calma aí, regadavinho Pronto, um monte de relação na cara Vai causar na minha não, você é o próximo ser confederado Uma vitória gloriosa Mandou vários packs do pé pra ganhar a amizade do amiguinho Tinha que mandar né, aproveitar que a Larry é minha vassala aí E ela anda descalça na batalha A gente ia dar aqueles close no pé já Agora que você está aqui, eu vou ouvir suas palavras Vem outra Ok, Tulares morreu 100% agora Tulares morreu Tulares morreu Tulares morreu